Ao vivo nós tivemos a perda de sinal, mas não tem problema. Vamos contar a história das pessoas, dos curitibanos, não é isso? Contar mais uma história bonita, bacana. É a história da Teia. Faz oito anos que a vida dela se transformou. Desde quando a família abriu um box no Seasa, aqui na capital. A Teia nunca teve medo de trabalho. Ela acordava cedo para descarregar caminhão, ajudava as vendas. Só que aí veio a crise econômica e infelizmente o negócio faliu. Foi difícil? Sim, claro que foi. Para a Teia e para tantos outros curitibanos ou pessoas que para cá vieram. Mas ela sacudiu a poeira e continuou trabalhando por lá. Era tanta beleza, tanta educação, tanta simpatia que a jovem passou a ser chamada a musa do Seasa. Esbanjando um carisma, gente, um bom humor. Veja que matéria linda que o BG preparou para você. Hoje ela já tem 50 mil seguidores nas redes sociais. Olha só. Ela chama a atenção mesmo. É bonita, super alto astral e simpática com todo mundo. Simpatia, aliás, que está conquistando inúmeros seguidores nas redes sociais. Faço vídeo do Seasa, faço dublagens, conto um pouquinho da história do dia a dia, mostro meus bichinhos, que eu tenho dois coelhinhos, a coisa mais linda. Os vídeos da Teia fazem sucesso. Tanto sucesso que ela já ficou conhecida como a musa da Seasa. Fama que é claro, ela adora. Teve um dos postos, a musa do Seasa, eu repostei no meu stories também e depois o Passaia, que ele acabou, quando ele me falou sobre a sugestão da mensagem, me intitulou a musa do Seasa. Gente do céu, eu fiquei com três tipos de frio na barriga de felicidade. A história da Teia com a Seasa já dura oito anos. Começou no box da família, onde ela aprendeu a ser vendedora. Uma rotina puxada que começa ainda de madrugada, às quatro e meia, mas que ela tira de letra. O nosso carro forte na época era coco e abacaxi, então desde todos, até minha mãe subia no caminhão, descarrega a carga de caminhão. Eu também ajudava, subia para descarregar. Há dois anos, a família perdeu o box aqui no mercado. Ninguém sabe o que a gente passou, principalmente a minha mãe. Hoje ela põe as cestinhas no braço e sai vendendo docinhos. No começo muita gente humilhou ela, sabe? Eles diziam, ah, não era a dona Cleusa da abacaxi, está vendendo doce agora? Foi um baque, mas todos deram a volta por cima. A Teia a seguiu como vendedora e das boas, viu? O meu jeito aqui é, bom dia vizinho, bom, o que vai lá hoje? Às vezes eu chamo os vizinhos de anjo. Eu tento passar um pouco dessa alegria para os clientes, para cativar os clientes, para eles virem comprar com a gente e não só vir, mas voltar. Como vendedora bem desenvolvida, bem comunicativa, simpática, é meu anjo daqui, meu anjo ali, sempre está todo mundo bem. Independente de ser um carregador, de ser um vendedor, um patrão, ela sempre teve o mesmo movimento, sempre. E a força de vontade e a determinação dessa mulher de 32 anos, que sempre batalhou pelo que quis, deixam a mãe toda orgulhosa. Onde passa contagia, alegria, né? É uma menina muito feliz. Ela gosta muito de trabalhar aqui, gosta muito das pessoas e eles também gostam muito dela. A Ateia sonha alto. A fama nas redes sociais é só o primeiro passo para o sucesso que ela tanto almeja. O que traz alegria para a gente, deu uma borrada básica na maquiagem, desculpa. O que traz alegria para a gente é a vontade de a gente fazer sucesso. Se Deus continuar abençoando como ele tem feito, e eu sei que é tudo dele por ele, e ele está fazendo. Então, um dia eu vou chegar lá e poder dar um cintezinho para minha mãe, criar as galinhas dela, que ela fala que quer criar galinha. Plantar as couve dela, usar o passe, e dar um pouquinho de paz para ela, que merece, para a minha família que merece. Quando ela começou, eu disse, eu vou correr atrás do meu sonho e, se Deus quiser, ele vai realizar. Ela está bem, eu estou bem, eu fico feliz por ela sempre. E seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que legal, parabéns, Téia. Você representa muitos curitibanos que lutam todos os dias, que amanhecem, não é? E não desistem mesmo diante das dificuldades muito grandes. Parabéns mesmo.